Boa noite, senhor presidente, componente da mesa, nobres vereadores, vereadora, aos que nos ouvem, que nos acompanham pela internet, Rádio Cacique, pelo YouTube, pela Ícone TV. Cumprimento a todos aqui no plenário, através da Maísa e os colegas aí do CCZ, pelo trabalho brilhante que tem desenvolvido lá e agora, eu creio, doutora, que vai ficar melhor ainda, com o Castramóvel. Parabenizo a todos vocês. Eu vou usar a tribuna para, realmente, nós tivemos duas perdas grandes no funcionalismo público, o Valmir, motorista, que faleceu faz uns 15 dias, mais ou menos, e, na semana passada, a Inês Parisotto, a recepcionista lá do Padovani, em menos de 20 dias também, acabou vindo a óbito. Então, eu queria, realmente, deixar essa lembrança para a família, que nós trabalhamos juntos há alguns anos, infelizmente, nos deixou. Eu queria falar também sobre a indicação, essa indicação 133 que eu fiz hoje aqui, sobre a Rua do Lazer, como nós sabemos que, hoje, nós temos que nos policiar com as nossas crianças pelas condições do mundo de hoje atual. E, com o lazer e a recriação, nas ruas, seria uma forma de nós desviarmos os caminhos tortuosos que nós vemos os adolescentes seguirem. Então, essa Rua do Lazer é uma parceria da Prefeitura, dentro da Prefeitura, com educação, esporte, cultura. Eu me lembro, o Flávio fazia isso há uns 10 anos atrás, eu participei algumas vezes, Flávio, nos bairros. E aí veio a ideia de nós retomarmos esse trabalho, Flávio, de trabalhar nos bairros, inclusive, trazendo, resgatando o papel que a criança tem que ter, e, hoje em dia, fica só no telefone celular, no computador. Lembrar que eles brincam, se divertem, e todos nós, mais antigos, tivemos essa infância, e, hoje, nós não vemos as crianças com essa possibilidade. Então, Capivari precisa, realmente, de um projeto. Eu pediria ao senhor prefeito que desse uma atenção a esse projeto, para nós resgatarmos, realmente, a vida de uma criança, através dessa Rua do Lazer. É interessante que a ideia é fazer nos bairros, fazer uma proposta no projeto, de ser uma vez ao mês, ou a 15 dias, dependendo das condições da Prefeitura, e chamar com a gente a educação, cultura e esporte. Então, essa é a indicação. Então, eu pediria ao senhor prefeito uma atenção nesse projeto. Parabenizar, também, o vereador Matheus Escarço, com o projeto Lucas, um projeto de alta relevância, que eu vejo o papel fundamental, como já citei aqui nessa tribuna, o papel fundamental da igreja, em relação à população, à comunidade, que muitas pessoas não enxergam. Houve-se muitas críticas. abriu, não dizendo em relação aos donos de bares da cidade, mas abriu mais uma igreja, as pessoas criticam. Nós temos que agradecer quando abre mais uma igreja. Melhor abrir mais uma igreja do que abrir algumas coisas que nos fazem bem. Então, Matheus, meus parabéns a você, que consiga trazer isso para os bairros mesmo, de trabalho para os bairros. Eu, infelizmente, eu vi, a hora que eu passei, era umas seis e pouco da manhã, o ônibus estava chegando lá, eles estavam tirando as coisas de fora, eu tive que assumir o plantão, e os colegas que viriam não conseguiram vir. Então, não deu para estar junto com você lá, mas dou os parabéns a você aí pela iniciativa. Inclusive, a mamografia é uma coisa de fundamental importância. Se o bispo conseguir trazer, acho que vai resolver uma boa parte nossa aqui sobre as mamografias e a coleta de Papa Nicolau. Interessante. Então, muito obrigado aí. Eu agradeço a você, eu e aos componentes da igreja, os voluntários que participaram, que a Secretaria de Saúde, através da secretária, liberou. Então, parabenizo a todos aí. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente.